A primeira coisa que eu acho que é importante reter é que se estabelece uma relação bionífica quase entre a Covid-19 e a diabetes. Essa relação traduz-se em que as pessoas com Covid que tenham diabetes estão mais sujeitas a maior gravidade da doença Covid, maior letalidade, maior falência vacinal, no caso das pessoas estarem vacinadas, e também o aparecimento de mais condições associadas à Covid, aquilo que anteriormente se chamava o long Covid. Por outro lado, as pessoas que têm Covid que não tinham diabetes, a quem não tinha sido diagnosticado diabetes, verificou-se que quem tem Covid está mais predisposto a vir a ter o diagnóstico de diabetes. Isto é a relação que se estabelece. Depois, nós hoje temos disponíveis um conjunto de fármacos para tratamento da Covid-19, incluindo em contexto de diabetes. Devo dizer que a maior parte, a grande maioria dos fármacos que são utilizados para tratamento da Covid-19 não têm interferência com os medicamentos habitualmente usados no tratamento da diabetes, e, portanto, as pessoas podem estar descansadas e com alguma segurança sob esse aspecto, porque, na verdade, de acordo com a norma que está publicada e que está, nesta altura, em atualização por parte da DGS, portanto, os medicamentos que estão disponíveis e que devem ser utilizados, quer nas formas ligeiras e moderadas, quer nas formas graves, podem ser utilizadas nas pessoas com diabetes. Atendendo a essa reação bionífica que se estabelece, como é óbvio, as pessoas com diabetes têm que merecer algum acompanhamento especial no caso de terem Covid-19 e, por outro lado, as pessoas que têm Covid-19 devem ser seguidas para se avaliar se, eventualmente, não virão a desenvolver um quadro de diabetes ou necessitarão da utilização de antidiabéticos orais.